Fala aí galera, beleza? Caduga aí na área. Bom galera, é o seguinte, teve o lançamento do novo update aí do Good of War, né? Da Steam, que saiu o update, e a gente agora vamos testar pra ver se o jogo tá mais leve, etc. Beleza? Deixe a galera pra deixar o like, vai ficar com a inscrição, sininho ativado, e vamos aí direto pra o que interessa. Bom, vamos dar um play aqui e vamos ver como é que tá o jogo aí. Diferente do teste inicial, aqui pra vocês eu vou jogar aqui durante um tempo, pra vocês verem como é que tá direitinho, né? O gráfico tá aquele gráfico que tava do teste passado que eu fiz, mas eu vou dar uma aumentadinha durante o teste, beleza? Vou jogar um pouquinho assim, né? Pra galera se basear no teste passado que eu fiz, pra vocês terem uma noção aí, beleza? Tá aí, ó. 36, tá com a taxa FPS boa, hein galera? Muito boa, por sinal, né? Olha isso. Né? Ó, 30. Parece que esse update deu uma melhorada no jogo, hein galera, olha. O jogo parece que tá bem mais leve pra jogar aí, ó. Vou dar uma aumentadinha na tela, pro gráfico do jogo ficar mais bonito, pra gente ver até na onde que o cérebro consegue rodar aí, beleza? Dá um pequeno corte, já volto. Aí galera, deu uma melhorada na qualidade visual. Tá aí, ó. Deu uma melhorada aí, galera. Agora parece que ficou muito bom, ó. Ah, é, agora o gráfico já ficou um pouco melhor. Não sei se dá pra vocês notarem que ficou um pouco melhor. Já dá pra ver melhor as letrinhas ali, ó. O que assim ficou? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tinho. Olha aí galera, depois desse novo update O jogo tá bem mais leve, cara Olha isso que bacana Rodando a 30 Pera aí, deixa eu baixar aqui Senão você vai sair a voz de você Tô gravando no outro PC Olha isso galera O jogo parece que tá bem mais leve mesmo Olha que bacana Rodando até bonito agora no cérebro O que vocês acham? Dá pra jogar assim agora ou não? Dá pra ver tudo, as letrinhas Olha o Kratos, Kratos tá bonito 4K o Kratos tá Tá ou não tá um garotão bonitão, Kratos? Vem galera Um garotão assim, bem estiloso Com uma tatuagem vermelha no rosto É ou não é uma barbaridade? Vamos lá, vamos jogar aí Não é que não ficou bom mesmo no cérebro? Nossa, como você fez isso Vá Obrigado Olha a montanha, vamos Ainda não Tudo bem Viu? Socorro Vai, socorro Segure Rápido Vou cair Fique calmo Quase lá Não foi tão ruim Devagar Sua pressa atrapalha Desculpa Mais droga Mas estão parados Estão mortos? Quer dizer Mais ainda? Garoto E aí galera Vocês jogariam assim? Parece que o jogo tá mais leve agora galera Lembre Lembre Precisão é melhor que velocidade Porque vai Se eu estou conseguindo jogar vocês conseguem também galera Ataque bem do de cima! Minato! Vai, toma cuidado! Em cima, cuidado! Tô pronto! Lista! Só mais um! Esse foi o último. Acha que melhorei? Leve ainda mais tempo. Não importa se só conseguir atirar uma vez. Quero ver controle! E aí galera, o que vocês acham? O gráfico melhorou! E aí galera, vocês conseguiriam jogar assim ou não? Tem água atravessando a parede! Lá em cima! Tem alguma coisa quebrando a parede! Drogue! E aí? 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 E aí galera, o que vocês acham? Dá pra rodar assim? Dá pra jogar de boa? Melhorou? Eu acho que depois desse update Melhorou bastante o jogo mesmo, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Que deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho pra novos conteúdos Um grande abraço, até o próximo vídeo e fui!